Então, continuando sobre legítima defesa, nós falamos por último da legítima defesa mutativa, que seria o imaginário. Falei da situação que o cara encontra um desafeto num beco, imagina que o desafeto vai alvejá-lo, porque vê um volume na barriga, achando que é uma arma de fogo, ele alveja o seu afeto e acaba matando o afeto, tá? Então, este que agiu em legítima defesa, vai para a legítima defesa putativa, ainda corre o risco de responder ao homicídio culposo, vai pelo erro permissivo ali, ainda, vai ser analisado o caso em concreto, a situação de rua, era um beco muito escuro, essas coisas, né? Tudo bem, temos também a situação de legítima defesa putativa versus legítima defesa real. Putativa. Neste mesmo exemplo do desafeto, vai alvejar o desafeto, alvejou o desafeto e realmente o desafeto, em vez de ter uma pochete na barriga, aquele volume não era uma pochete, era uma arma de fogo. O desafeto cai e se aproxima do desafeto, mas o desafeto acaba puxando uma arma de fogo e mata. O que o alvejou primeiro achando que ele o alvejaria antes. Então, seria a legítima defesa putativa de quem atira primeiro. E a legítima defesa real, pois foi alvejado e teve que responder à agressão injusta naquele momento, né? Injusta ali, ação real e iminente. Bom, a ação real que aconteceu ali, né? Não seria iminente pois ele foi alvejado. Seria a legítima defesa atual, real e legal, né? Legítima. Porque você reagiu à injusta agressão. Tudo bem? Pultativa é muito fácil de entender. Eu só coloquei frente a frente com a real para vocês verem que há possibilidade desse cruzamento. Tudo bem? Temos a legítima defesa pré-ordenada. A legítima defesa pré-ordenada é aquela situação que você, morador de alguma casa aí, de algum subúrbio, ou de algum outro lugar aí, nobre, independente do lugar onde você mora, onde você usa cerca elétrica no muro. Com uma voltagem, uma voltagem segura, tá? Que não vá matar quem for tentar ultrapassar os limites de seu território. E com placa indicando que existe cerca elétrica ali, né? Aí dá para colocar uma cabelinha aí para assustar quem for tentar ultrapassar o muro. Isso é uma legítima defesa pré-ordenada, tá? Desde que esteja numa voltagem correta que não cause óbito, não cause óbito. Exceto se o humilhante, uma pessoa que estiver tentando pular o muro, acaba levando choque e acaba morrendo devido à queda. Daí é uma outra consequência que eu vou explicar posteriormente, tá? Mas você não tem culpa disso, tudo bem? Sinalização, né? De voltagem, tá? Então, para você agir em legítima defesa pré-ordenada, você precisa sinalizar que você tem os ofendículos para impedir a entrada, né? De possíveis ameaças em seu terreno. Tudo bem? Temos a legítima defesa também, né? A legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva. O que que acontece? Ela é relacionada, tá? Ao excesso. Uma mulher está andando na rua e um homem a pega e leva para um beco e tenta estuprá-la. Este homem está com uma arma de fogo apontando para a cabeça dela. Ela, de alguma maneira, entra em luta corporal com o estuprador. Ou, neste caso, ele seguiu o estuprador, ele não queria roubá-la, tá? Armado. E ela acaba pegando a arma do estuprador. E ela, no calor da emoção, ela alveja o estuprador por dez vezes com a arma de fogo do estuprador que ela conseguiu tomar da mão dele. Perceba que houve o excesso, tá? Houve o excesso. Todavia, entra no escudente de ilicitude, de legítima defesa, sucessiva, por excesso, por violenta emoção de agressão injusta. Violenta emoção Por injusta agressão Por injusta agressão Tudo bem? Ela ainda permanecerá no escudente de ilicitude, tudo bem? O fato é típico, porém a conduta não é mais ilícita. Tá ok? Bom, é melhor a gente encerrar esse vídeo aqui, porque senão eu vou misturar, porque eu vou começar o estrito cumprimento do dever legal, que é o artigo 26. Bom? Mas vamos ver o que dá pra esclarecer mais aqui. Já falei da disputa diversa real, pré-ordenada. Temos uma pré-ordenada que não caberia, não seria uma pré-ordenada. Seria um ofendículo mortal na residência da pessoa. O que seria um ofendículo mortal? Você sai para viajar, tá? Você sai para viajar, deixou sua casa ali sozinha. Um assaltante vai até a sua residência, arromba a porta e atrás da porta tem uma espingada carregada. E essa espingada está vinculada ao trinco da porta. Quando o humilhante abre a residência, ou o invasor tenta entrar na residência, dispara uma arma de fogo e acaba levando a óbito essa pessoa. Então, na verdade, ela seria uma pré-ordenada, mas ele responderia pelo homicídio culposo. Dificilmente, na verdade, ele conseguiria entrar nessa pré-ordenada, né? Se foi um pré-ordenado, mas em excesso, né? Porque causou óbito. Não tinha aviso, não tinha aviso que tinha arma de fogo. Tudo bem? O ofendículo estava oculto. Então, o ofendículo tem que estar visível. Vamos fazer um estrito com o momento de ver legal no próximo vídeo.